Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, se você não me conhece eu me chamo Daniel Latim e no vídeo de hoje eu vou te explicar o que você deve fazer para se caso o seu aerógrafo começar a não querer soltar mais a tinta como no começo quando você estava com o aerógrafo um pouco mais novo. Esse é um dos problemas muito comum que vem acontecendo aí e muitas pessoas estão me perguntando isso no meu canal no YouTube e para isso eu vim gravar esse vídeo para te dar alguns caminhos que você pode percorrer para conseguir solucionar esse problema. Vamos entender agora como resolver esses problemas na prática. Dica de aerografia! Uma das formas de você conseguir resolver o problema do seu aerógrafo não querer soltar a tinta, a primeira coisa que você deve fazer é realizar uma limpeza do seu equipamento. Então eu estou aqui com o meu aerógrafo, esse é um Feng da BD181. Ele é um aerógrafo chinês, não é um aerógrafo de alta qualidade, de extrema qualidade, até mesmo porque ele já deu problema. Então esse daqui é um aerógrafo que vem diariamente acontecendo esse problema de entupir e só soltar o ar e não querer soltar a tinta que está aqui. O que eu faço para solucionar esse problema? Primeira coisa, eu removo a agulha do meu aerógrafo e verifico se ele não está entupido. Se ele não estiver entupido, eu faço a limpeza da minha agulha porque aqui, nessa parte aqui, ele vai ficar alguns resíduos de tinta na agulha. Independente se você usa tinta base de água ou a base de solvente, você faz a limpeza com o diluente da tinta que você está usando. Você limpando a agulha, você posiciona a agulha de novo no seu aerógrafo, coloca o diluente da tinta aqui e faz a projeção. Se esse diluente estiver saindo normalmente, você não tem problema de borrachas de vedação. Por exemplo, se você colocou, fez a limpeza da agulha e ainda assim a tinta não estiver saindo, quer dizer que o problema ainda não foi solucionado. Mas também não quer dizer que as borrachas de vedação do seu aerógrafo estão danificadas. É muito importante que você verifique e faça uma limpeza um pouco mais profunda do seu aerógrafo. Para isso você vai ter que remover a agulha, vai ter que remover a parte aqui das peças internas do aerógrafo, o gatilho. E em alguns casos você vai ter que remover o bico aqui da frente com aquela chavinha de reparo do seu equipamento. É importante que ao remover essa pecinha do bico do aerógrafo, você tenha muito cuidado na hora de remover, porque ela é um pouco mais frágil e dependendo da pressão você pode danificar. E se você danificar, aí você vai ter que jogar esse aerógrafo fora e comprar um novo. Aí você já não vai ter mais problema de entupir esse aerógrafo. Então, ao remover esse bico aqui, você verifica se ele não está entupido, pega uma luz, uma lupa e verifica. Assim você já vai ter certeza de que você não está com as peças entupidas. Fazendo esse processo, 90% dos casos já é resolvido, apenas com essa limpeza. O bico aqui do nosso aerógrafo, geralmente alguns modelos de aerógrafo tem uma borracha em volta. Essa borracha, se você pegar esse bico e jogar no diluente, thinner principalmente, você vai danificar essa borracha. E se você danificar essa borracha, aí você vai ter um outro problema, porque aí você vai ter a parte do encaixe desse bico, ele não vai ter a pressão e a vedação correta. Ocasionando um outro problema totalmente diferente do que não soltar a tinta. E aí você vai ter que fazer o reparo do seu equipamento, utilizando aí outras borrachas de vedação. Em alguns casos, essa borracha já se foi ao longo do tempo, e isso é muito normal. Então eu recomendo você entrar aqui no link na descrição, tem alguns fornecedores de produtos para você conseguir estar fazendo o reparo do seu aerógrafo. A mais indicada é a Toral Comércio, pois eles trabalham exclusivamente com peças de reposição, equipamentos para aerografia e tudo mais. Outros fabricantes já trabalham diretamente ligado a produtos, como tinta, tintas especiais, flakes, entre outros produtos específicos para pintura, não equipamentos em si. Então eu recomendo você entrar em contato com a Toral para você ter aí um suporte e uma atenção um pouco melhor sobre os reparos do seu equipamento. 90% dos casos já são solucionados realizando apenas esse procedimento. Você remove a agulha, faz a limpeza, posiciona novamente no local, joga o diluente aqui e projeta. Se caso não funcionar, você desmonta o seu equipamento inteiro, faz a limpeza utilizando cotonetes, com muito cuidado, remove o bico, faz a limpeza desse bico utilizando aquelas escovas de aço que tem vários tamanhos para você estar fazendo essa limpeza minuciosa, e assim você já vai ter o seu problema solucionado da tinta não sair. Um detalhe muito importante é na hora de você acabar de utilizar o seu aerógrafo. Por exemplo, eu acabei de fazer um trabalho hoje aqui e quero guardar o meu aerógrafo. Aqui na parte da tinta, eu sempre deixo um pouco de diluente, eu coloco aqui o diluente, deixo por alguns 10 minutos e depois eu pulverizo e já era, a limpeza está feita. Mas e se eu faço a limpeza com um pano, eu removo toda a tinta, o resíduo de tinta que fica. Depois eu deixo uns 10 minutos o diluente da própria tinta e projeto para fora esse diluente para não ter nenhum tipo de diluente aqui dentro. Removo a agulha do meu aerógrafo, faço a limpeza da agulha e coloco novamente no lugar e travo ela para fazer o meu aerógrafo funcionar. Coloco mais um pouquinho de diluente, projeto para fora e a limpeza diária já está feita. Quando você pegar seu aerógrafo novamente, você já não vai ter mais nenhum tipo de resíduo aqui na parte da frente do seu aerógrafo. Isso vai facilitar muito na hora de você realizar a sua próxima pintura e não perder tempo tendo que limpar já o seu aerógrafo, de travar a agulha que geralmente acontece. E isso é um dos problemas que vem deixando pessoas que estão começando na aerografia um pouco perdidas. Então eu espero que esse vídeo possa esclarecer. Se você não sabe fazer a limpeza completa do seu aerógrafo, aqui na descrição eu vou deixar um link que vai te ajudar de um vídeo que eu preparei aqui no canal para você estar realizando a limpeza mais minuciosa do seu aerógrafo. E como você também pode fazer a limpeza do seu bico aqui. Tudo vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa teu like clicando no botão aqui embaixo. Se por algum motivo esse vídeo não foi útil, deixa no botão deslike aqui me informando, assim eu vou saber a sua opinião sobre esse vídeo aqui. E se por acaso você tiver alguma outra dúvida referente à aerografia, é muito importante que você deixe nos comentários. Assim eu vou conseguir produzir novos conteúdos para te ajudar no seu desenvolvimento na aerografia. E, principalmente, se inscreva no canal para receber novos conteúdos diariamente. Vou ficando nesse vídeo por aqui. Um forte abraço. Até o nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí